Gente, hoje não tá legal aqui as coisas, não tão fluindo, tô tentando trabalhar, mas não tá rolando Então eu resolvi pegar a câmera e trazer vocês aqui pro meu quartinho E vocês vão me ajudar a arrumar isso aqui Eu tenho uma pequena vantagem aqui no quarto, não é muito grande Então eu vou dobrar esse zerdão aqui Que é bem fininho, que eu comprei justamente assim, bem fininho Só pra poder dormir mesmo E eu sempre começo pela cama, gente A câmera que eu gosto mais de arrumar Então quando eu vejo que a cama tá arrumadinha, me empolgo pra fazer o resto Porque o pior é ali, é o meu mesinho de trabalho Que sempre fica daquele jeito E eu gosto desse zerdão assim, meio pra gabudinho Zerdão pra cobrir, sabe? Pra dormir Eu gosto assim porque ele tem um pouco espaço Aqui tá meu pijaminha Que eu deixo em cima da cama Porque na hora de dormir eu troco Tem as capas, que esses daqui são os dois terceiros Que eu geralmente não uso, que é só de empeite da cama E eu tenho preguiça de tirar a colcha, sabe? Da cama Eu deixo ela só dobrada pra baixo Meu marido fica falando que aquele dois terceiros ali é só de enfeite Que não serve pra nada Eu falei, é isso mesmo, não serve pra nada Porque eu não deixo ele dormir com ele E eu sempre coloco, gente Um lençol de elástico Sabe aquele kitzinho que a gente compra que vem lençol de elástico Lençol de cima e duas pronhas? Então eu uso tudo Tem gente que não usa Mas eu uso tudo Eu boto, tem o meu colchão Embaixo do colchão tem uma capa de colchão, tá? E por cima eu coloco o lençol de elástico bem preso na cama E por cima do lençol de elástico eu coloco esses lençóis Esses lençóis soltos, sabe? Eu tenho que falar pra vocês que eu gosto muito Assim, eu não sou muito experiente com coisa de casa Mas com o decorrer do tempo de eu comprando essas coisas Eu pude perceber o que eu achava melhor pra mim Eu gosto mais desses lençóis que eu tava olhando Que são 100% poliéster Eu acho que ele fica, demora um pouco mais pra ficar velho Do que 100% algodão ou de algodão Eu comprei uns lençóis que eram de algodões Eu tô falando e não tô arrumando, né gente? Eu comprei uns lençóis que eram de algodão E dava bolinha muito rápido, sabe? Então eu não gosto E pro lençol não ficar saindo muito da cama Porque a gente vira muito Eu deixo solto só essa parte de cima, sabe? Essa parte daqui do meio pro final Vou mostrar pra vocês Aqui pra cá eu deixo ele preso Eu prendo as pontas deles embaixo do colchão E só essa parte de cima aqui que eu deixo solta Se caso a gente quiser cobrir, a gente entra Porque depois no outro dia pra arrumar é mais fácil Agora vamos nós pra colcha Eu gostava muito antigamente de comprar edredom Mas ultimamente eu tenho comprado muito essas colchas assim, ó Ela é muito linda E ela é fininha Então é ótimo pra gente que tem preguiça Porque tem como lavar na máquina de casa mesmo Ela é super fininha Tem como cobrir Mas eu não gosto de cobrir Eu gosto só de deixar de enfeite mesmo Como meu marido diz Várias colchas desse modelinho Eu vou mostrar pra vocês como é que eu guardo E é muito fácil de guardar Porque ela é bem fininha Então você faz um rolinho Cabe várias Essa aqui minha é da loja Aix Casa Eu não sei se é assim que pronuncia Porque A-I-X Casa Vou deixar o link da loja correndo aqui embaixo pra vocês E aqui no box de informação também, tá? Pra quem quiser Eu achei o preço super bacana na loja Entregou super rápido E eu amei, gente Amei É linda, maravilhosa Tá vendo aqui, olha As costas que eu falei que eu tenho Igual àquela Essa aqui é uma Que ela é kink Então ela é um pouquinho maior Porque eu comprei errado Aquela dali é uma outra estampa E eu guardo tudo de rolinho assim Que fica mais fácil Então ocupa bem pouco espaço É bem... Agora vamos pra essa bagunça aqui, gente Aqui tem várias coisas que não são daqui Isso aqui é um lixinho que eu tenho aqui Mas eu vou colocar as coisas que não pertencem aqui, ó Como o boné do meu filho Bolsa Depois que eu tiro tudo que não faz parte daqui Eu vou colocar em cima da cama as coisas que fazem parte daqui da mesa, sabe? Vou só passar, gente Um paninho Seco mesmo Só pra tirar a poeirinha de cima, tá? Porque não tá sujo, não Tá bem limpo E já vou colocar tudo no lugar Aqui em casa, gente Sempre fica essas extensões aqui, ó Perto da minha mesa Pra poder ligar o carregador do celular Porque eu não tenho tomada o suficiente pra ligar o notebook, o carregador do celular e tudo mais, sabe? Aqui tem essa gavetinha Esse aqui é lixo Aqui temos roupa de academia E suja E, gente, bora varrer isso aqui Agora, gente, vou só passar um pano úmido pra tirar a poeira também Porque não vou passar nenhum cheirinho, nem nada Porque tá com cheirinho de cera ainda Que minha tia passou assim Sabe o que eu queria saber de vocês? É... Do que vocês mais gostam de assistir aqui no canal? Essas coisas assim, sabe? Não poder me empolgar mais Que eu poder fazer vídeos e tal Porque eu sinto que alguns vídeos aqui no canal Vocês não gostam muito Eu não sei se é impressão minha, se não é Mas eu sinto que tem menos gostei Tem menos comentário Ah, eu queria saber isso de vocês, sabe? É... Meu quarto não é muito grande Como vocês podem ver E como já tava limpinha Era só organizar Fica bem mais fácil É um conceito que eu dou pra vocês Que é o que eu tô utilizando Minha tia vem aqui Quando tá muito ruim as coisas aqui Eu peço minha tia pra mim me ajudar Ela limpa pra mim Faz um faxinão E eu vou mantendo E o que é esse manter? É todo dia fazer isso que eu tô fazendo Passar um pano úmido no chão Passar um cheirinho no chão e tal Hoje eu não vou passar Porque ontem eu passei também Aí todo dia eu tô fazendo isso Tô varrendo todo dia E passando um paninho todo dia Pra não acumular Porque se acumula Já era É isso, gente Espero que vocês tenham gostado Olha, a cama ficou muito arrumadinha Eu amo essa cama assim Arrumadinha assim, ó Acho fofo Vou deixar o link da loja Aqui embaixo pra vocês, tá? Ó, a mesinha tá organizada Ali em cima Só as coisas que eu tô usando Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Desse organize e fala Arrume e fala Comigo Não foi uma faxina Mas eu prometo Se vocês gostarem muito Desse tipo de vídeo Eu prometo que eu faço aí Uma faxina Eu tento Me cobrar um pouquinho mais E tentar Tiro um dia Pra arrumar a casa Junto com vocês Não é uma coisa que eu gosto muito Mas por vocês Eu posso fazer, tá bom? Se você gostou Clique em gostei Deixem aqui embaixo Nos comentários Como eu já falei O vídeo que vocês mais gostam O tema que vocês mais gostam Que vocês querem ver mais Por aqui, tá? Clique em gostei Que isso ajuda muito E me dá um ânimo Danado Porque eu sei que vocês estão gostando Do vídeo, tá? Deixa um comentário aqui Que eu respondo todo mundo Tá bom? Um super beijo Fiquem com Deus E até a próxima